Mais segurança para quem trabalha com agulhas e seringas. Agora, esses produtos devem ter o selo de qualidade do Inmetro e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai fazer a fiscalização. A decisão do Inmetro de incluir agulhas e seringas na lista de produtos com certificação obrigatória surgiu depois que o Instituto analisou 13 marcas de seringas e agulhas comercializadas no país e apenas duas estavam com as amostras dentro da conformidade. Os principais problemas encontrados nas agulhas analisadas estavam relacionados à possibilidade de ferimentos, contaminação, graduação incorreta e vazamentos que, além de provocar desperdício do medicamento, pode fazer com que o paciente não receba a dose exata do remédio. As agulhas e seringas devem ser fabricadas sob condições que garantam a ausência de contaminantes e segurança tanto para o profissional de saúde como para o paciente. Ela protege tanto o paciente quanto o operador dela. E após a coleta do sangue ou a punção, protege também o profissional da limpeza que vai manipular esse lixo depois, evitando acidentes pérfiro cortantes. Essa unidade de pronto atendimento do SUS já está utilizando as novas seringas desde maio deste ano. Essa profissional fala da segurança que o novo produto trouxe para o seu trabalho. Hoje, com essa nova seringa, a gente abre a embalagem, depois de utilizada, só encaixa e pronto. Apenas as agulhas e seringas fabricadas antes de 1º de julho deste ano podem ser comercializadas e usadas até a data de vencimento, mesmo sem o selo de certificação. A questão da avaliação da conformidade, ele é coordenado pelo Inmetro, né? E o Inmetro tem toda uma sistemática de fiscalização em relação a esse produto. A Anvisa entra nessa questão na medida do sistema de vigilância sanitária, onde são utilizadas a vigilância estadual, a vigilância municipal, quando dá fiscalização em serviço. Isso vai ser checado. A Anvisa entra na medida do sistema de vigilância sanitária,